A Carla Zambelli, ela nos propiciou um grande momento ontem. O Dino foi à Câmara, nós já sabemos, teve ali um embate com aquele rapaz. E a Carla Zambelli estava ali atacando o Dino e tal, e ela foi interrompida pelo Duarte Júnior, porque o Duarte Júnior disse, seu tempo não está correndo. Duarte Júnior, um deputado do PSB do Maranhão, é aquele que ela mandou para aquele lugar, foi alvo de um processo. No Conselho de Ética, mas acabou prosperando. E aí houve esse momento glorioso, assim. O Duarte Júnior teve seu momento Winston Churchill. Olha o bem. Eu já vou explicar porque eu falo isso. Põe o vídeo aí, vai. Então o senhor prevaricou.